E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Você sabia que existem vários tipos jurídicos para você constituir um negócio? Eu vou falar aqui hoje a respeito de dois especificamente, EIRELI e UNI Pessoal. Quer saber a prática? Acompanha esse vídeo aí. EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. É uma empresa de um sócio só. A UNI Pessoal veio recentemente também para trazer essa condição de você que não tem sócio poder abrir uma empresa equiparada à limitada. Antigamente nós só tínhamos a empresa individual. Lembra que umas empresas que o nome da pessoa era o nome da empresa? Então hoje nós temos essa possibilidade de termos a EIRELI e a UNI Pessoal. Juridicamente falando, você está protegido aí, está equiparado a uma limitada. O que eu quero trazer de diferença básica da EIRELI para a UNI Pessoal é o seguinte. A EIRELI, por obrigação, ela exige para que você tenha 100 salários mínimos de capital social. Ou seja, quando você vai abrir um negócio, você, no dia de hoje aqui, nós estamos em julho de 2020, para você montar uma EIRELI você tem que colocar lá no banco 100 salários mínimos. 104 mil reais, aproximadamente. Então o que eu quero que você entenda? Que a EIRELI, neste momento, com essa situação, caso você não tenha esse valor para investir no seu negócio, não vai ser o mais recomendado. Já a UNI Pessoal não tem o limite mínimo de capital. Ou seja, você pode abrir com um capital lá de mil reais, cinco mil reais, dez mil reais, cinquenta mil reais, que não tem o limite mínimo de capital. Mas as duas, as duas, elas têm a mesma conotação jurídica. Ou seja, a conotação de limitada, uma sociedade de um sócio só, é engraçado ter isso, pensar, né? É uma empresa individual de um sócio só, porém com a equiparação a uma limitada. Todas as empresas que você vê por aí, você vê a Razão Social, São Lucas, Assessorio Contável, limitada. É uma empresa de dois sócios, a partir de dois sócios. Já a EIRELI ou a UNI Pessoal, é de uma pessoa só. Logo, no nome da empresa, normalmente vem lá, São Lucas, Assessorio Contável, EIRELI, São Lucas, Assessorio Contável, UNI Pessoal, Sociedade UNI Pessoal. Então tem esses dois modelos, mas nunca, não abra empresa individual, que aí você descaracteriza de forma muito mais rápida a personalidade jurídica e desprotege aí os seus bens pessoais, mistura essa coisa toda que acontece aí por questões cíveis, tributárias, enfim, por questões de cobrança. Beleza? Então basicamente a diferença é essa. Toma cuidado, a hora que você for abrir, me procure, que eu tenho a melhor forma para fazer o seu negócio ser constituído de forma rápida e segura. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha. Manda pra todo mundo aí que tá querendo abrir uma empresa e não sabe qual modelo escolher. Abraça a todos, sabe o bicho?